Bem, no último vídeo eu falei rapidinho ali que eu tô num cenário improvisado, né? Se você não assistiu, fica aí avisado também, tô de mudança, uma bagunça, tô me reorganizando, mas até lá vamos continuar com o canal. E hoje eu vou trazer um filme que eu já queria falar sobre ele aqui, ó, há muito tempo, que você provavelmente já ouviu falar ou já assistiu várias vezes, que é O Exorcismo de Emily Rose. Um filme que marcou muita gente, aterrorizou uma galera, é bastante conhecido e a gente vai falar mais sobre ele. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar de um jovem clássico, né? Um filme que você gostando ou não, ele é bastante popular e tem muita gente que gosta dele, que é O Exorcismo de Emily Rose. Só lembrando que esse filme é baseado em fatos, tá? E um caso real que eu vou relembrar um pouquinho dele já já. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. Ah, e só um aviso, tá? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, o filme tá disponível lá na Netflix. Se você quiser ver e rever, corre lá. Na história, a gente tem a família Rose. Lá no iniciozinho, você vê que a Emily, que é uma jovem de 19 anos, né, da família, ela acabou morrendo. Aí tem um padre que fez um exorcismo, tem um médico que chegou lá pra averiguar que ela realmente tava morta, aquele clima pesado, tenso. E logo a gente vai pra onde? Pro tribunal, onde eles estão julgando o padre Richard. Porque foi ele que realizou o procedimento de exorcismo. E aí as pessoas estão falando, acusando ele, que ele foi o grande responsável pela morte da Emily. E ele fala que não, ela tinha demônios ali, e a menina tava numa situação muito complicada, e só um suposto exorcismo conseguiria, quem sabe, salvar a vida dela. Esse filme aqui, eu digo que ele é um filme de tribunal, porque ele se passa grande parte nesse julgamento. E aí tem flashbacks do passado, da história da Emily Rose, do padre, né, dessa relação. E os momentos realmente aterrorizantes são exatamente os flashbacks da Emily, né. Não podemos esquecer da advogada que pega o caso pra defender o padre, né, que é a Erin, que também tem um papel importante, porque, e é muito interessante esse contraponto que o filme faz a narrativa, porque ela é cética, ela se considera agnóstica, e ela precisa proteger um padre que tá ali envolvido com a questão religiosa, com o combate contra os demônios. E o cara que tá acusando o padre, né, o advogado de acusação, ele é católico, ele é religioso. E aí você tem até o sarcasmo que o filme faz, e eu acho que ele traz uma questão importante, que é esse conflito entre os fatores psicológicos e o fator religioso, sobrenatural. Será que a Emily, ela tinha problemas psicológicos graves? Será que aquilo não poderia ser tratado de uma maneira diferente, eles até tentaram, mas não adiantou muito? Ou o caso ali era realmente possessão demoníaca? Talvez você não sabia, nem queria saber, mas tô aqui pra te contar que esse filme sim é baseado em fatos, o nome da menina não era Emily Rose, eles utilizaram esse nome fictício, o nome verdadeiro era Enelis Michael, uma alemã que passou cerca de 11 meses em sessões de exorcismo, isso mesmo, quase um ano, cerca de mais de 60 sessões. Então a menina ficou acabada e não conseguiu resistir. Ela acabou falecendo por desnutrição e rolou bastante esse debate, né, se era uma questão talvez psicológica ou se realmente se tratava do plano sobrenatural. Emily? Não me atreve! Bem, primeiro vamos para as interpretações principais que são muito boas, na minha opinião. A Erin, né, a advogada, que é a verdadeira protagonista do filme, feita pela Laura Liney, que já provou mais recentemente, Ozark, que é uma atriz fenomenal nesse filme, ela também tá muito bem. A Jennifer Carpenter, que faz a Emily Rose, ela tá assustadora, né, a maneira, a fisicalidade que ela usa pra se remexer, pra se contorcer, e as caras de medo e assombração que ela faz é um negócio bizarro. E o Padre Richard, feito pelo Tom Winkerson, também tá muito bom, né, com aquela aflição, com aquela devoção, o cara acredita até o fim, com convicção, na sua fé e no que que ele viu. A direção é do Scott Derrickson, e eu acho que na maior parte do filme ele acerta bastante. Tem uns momentos, eu revendo um filme ontem, de diálogo, que ele se aproxima demais, né, do ator e tal, uns closes assim que não precisava. Mas, por exemplo, tem uns momentos ali de flashbacks, que ele usa câmera subjetiva, né, aquela câmera tremida, algumas vezes é um caos, é uma bagunça total, quase não dá pra entender, mas isso ajuda na questão do amadorismo. Vendo esse filme aqui no escuro, essas cenas, elas são bem efetivas, né, aquela cena do estábulo, do exorcismo, é uma das melhores pra mim, se não a melhor. E não tem jeito, né, sempre a galera vai comparar qualquer filme de exorcismo com quem? Com o exorcista, do William Friedkin, que é o filme com essa temática insuperável. E, na minha opinião, o exorcismo de Emily Rose não é melhor, não é igual, mas ele se aproxima, ele consegue ser eficaz. Eu dou uma nota 8 pro filme, que tem momentos ali bem marcantes, que dão aquela gelada na espinha, e que traz ainda mais aprofundado essa questão do que é real, irreal, sobrenatural, religioso, enfim, bem interessante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curt. Atenção, aviso de spoiler, a partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, o filme começa a ficar brabo de verdade quando a gente começa a ver os flashbacks com a Emily. Aquele momento que ela já tá na faculdade, ela escuta uns barulhos, depois ela deita na cama, achando que era nada, e a cama suga ela, ela, né, é atacada, e começa lá a sessão de contorcionismo. Aquilo ali, meu amigo, né, dá uma arrepiada. arrepiada. E aí é só ladeira abaixo, porque a menina não tem um minuto de paz, né, todo lugar que ela anda, vê as pessoas, o povo tá com a cara derretendo, com o negócio preto, como se fosse ali, né, o bicho ruim mesmo. Tem uma cena ali, começa a chover, ela entra na igreja, tem umas senhorinhas lá rezando, e a senhorinha sai fugido, que ela começa a gritar, o amigo dela, barra namorado, entra, essa cena também assustadora, que ela se contorce assim pra trás, né, e tá com a cara raivosa. E a advogada, na casa dela, ela que é cética, que é agnóstica, começa a presenciar uns eventos sobrenaturais ali, uns barulhos, uns ruídos, umas portas fechando, começa a se assustar, principalmente porque o padre Richard falou pra ela, ó, isso aqui é uma guerra espiritual, tá, tem coisas aí do outro lado, coisas maléficas, que estão tentando influenciar, nesse julgamento, então você toma cuidado. No tribunal, a Erin, ela traz uma especialista, em questões sobrenaturais, a mulher tem PHD, a atriz, ela faz um jeito meio caricato, ali o jeito dela, mas ela, né, tenta provar que realmente, o caso da Emily, era diferente. E aí tem o momento que a gente tava mais esperando, depois da metade do filme, que era do exorcismo principal, a cena do estábulo, quando o padre chega com a gravação ali, que na verdade foi o médico que presenciou, e gravou, entregou pra eles, né, o cara tava meio que, ah, não sei se eu quero dar depoimento, que eu sou médico, isso pode aí, né, me envolver com coisas que eu não quero, enfim, aí a gente tem o flashback do padre Richard, né, fazendo o exorcismo, um amigo da Emily, tava lá, o pai dela, ela começa a se soltar, né, e tá uma chuva danada lá fora, as cruzes começam a cair, ficar de cabeça pra baixo, e a Emily salta a janela do nada, né, eles vão atrás dela, até o estábulo, né, e ela lá no centro, os cavalos começam a ficar loucos, um deles até ataca o pai da Emily, né, e nesse momento ela fala que são seis demônios, né, diferentes lá no corpo da coitada, e ela desmaia em seguida. Voltando pro presente, o médico psiquiatra que tinha visto tudo, que poderia ajudar muito no julgamento, o que que acaba acontecendo? Ele é atropelado, ele também tava sendo assombrado por essas entidades, né, então um ponto a menos aí pra advogada e pro padre. E aí, o padre Richard, numa última tentativa, lê uma carta que a Emily escreveu, contando, né, que um certo dia ela acordou, tava uma névoa, e ela foi, aquela cena da árvore, né, que ela vai se aproximando, também é uma boa cena, e ela se vê fora do corpo dela, e ela fala que a Virgem Maria chamou ela, e trocou uma ideia com ela, falando, ó, aquele seu corpo ali já tá dominado, né, mas a gente te dá essa opção, de você parar com esse sofrimento, de você vir com a gente. E a Emily, né, ela decide ficar, ela vê isso como uma missão, né, e se torna um Marte, ela fica até com os ferimentos ali na mão, e os bichos acabando com ela, porque a intenção era ela tentar provar, ou mostrar que realmente esse tipo de coisa era extremamente perigosa, que existia, muita gente duvidava, e do que isso era capaz de causar em uma pessoa. Porém, todavia, contudo, lá no julgamento, o Padre Richard, né, vai receber a sentença dele, os jurados, né, entregam ali pra juíza e tal, e eles decidem culpar o Padre Richard pela morte da Emily. Só que acontece um negócio inédito, né, uma baguncinha ali, porque eles falam, não, mas como ele já estava preso, provavelmente há alguns meses, falam, não, mas a pena dele já foi cumprida. Então ele tá livre, ou seja, foi considerado culpado, mas ele já pagou o que supostamente ele teria feito. Então ficou aquela coisa meio em cima do muro, os jurados, né, eles acreditaram em que ficaram com aquele pé atrás em relação ao lance do exorcismo do Padre, mas por fim, ele tava livre, né, e mais pro finalzinho, é ele e a Erin, né, advogada, em frente ao túmulo da Emily, inclusive o Richard, o Padre, ele fala que ele acha que a Emily vai se transformar numa santa, que o que ela fez foi algo divino, importantíssimo, enfim, e depois eles mostram algumas coisas, né, que o Padre Richard ficou recluso, que a Emily era sempre visitada por milhares de pessoas ali no túmulo dela, que realmente ela foi considerada importantíssima pros católicos, enfim, esse é o exorcismo de Emily Rose, o que você acha desse filme? Você já assistiu? Tem vontade de assistir? Concorda que é um dos melhores filmes com essa temática, ou por algum motivo ele te desagradou? Bem, então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não deixe também de assistir aos outros vídeos do canal que estão aparecendo bem aqui do meu lado, um grande abraço e até mais!